Aí ó, bagunça aí em Madureira, isso aí que os governantes querem, é isso aí ó, aí ó. Quebraram as portas aí do americano aí ó, é isso aí ó. É isso aí que tá acontecendo aqui em Madureira. Aí ó, é isso aí ó, é isso aí ó. É isso que os governantes querem aí ó. Uns funcionando, outros não. Aí dá isso aí ó, a população revoltada aí ó. Vigilância sanitária no Polo 1, fechou, tudo isso aí ó. É o que esse país vai virar aí ó, uma guerra. Esse país vai virar uma guerra, entendeu? Porque ninguém aguenta mais essa palhaçada. Um comércio abre, outro não abre, tudo fechado, os taxos separados, é isso aí ó. Mas eles querem acabar com o Bolsonaro, eles querem acabar com o Bolsonaro e fazendo esse caos aí ó. Fazendo esse caos aí com a população ó. Olha lá ó, vigilância sanitária foi no Polo 1, fechando loja, multando loja. Ontem já teve um episódio aqui deles multando o táxi. É isso aí ó. É isso aí ó. Aí na vigilância sanitária. A prefeitura aí ó, filmando aí ó. É isso aí ó. Aí ó, filmando. Isso aí, esse rapaz aí é dono de loja. Entendeu? Ninguém passa mais. Ninguém passa mais. É isso aí que tá acontecendo. É umas coisas fechando, outras não. Então, é isso aí ó. É isso aí ó. É isso aí. Olha lá. É isso aí. Sabe por que isso? Americano aberto e algumas lojas abertas. E os outros fechados. Entendeu? E algumas lojas fechadas. Aí é isso que tá dando aí ó, essa merda aí ó. É isso aí ó. É isso aí ó. É isso aí ó. As pessoas ficando revoltadas aí com esses governos aí ó. As pessoas ficando revoltadas aí ó. É isso aí. Vamos ver se vai dar cancelidade de trabalhador. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí o problema que tá dando aí ó. Isso é só o começo da guerra. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais ficar fechado.